Nesse estudo aqui que eu estou fazendo, eu estou pintando esses olhos, a estrutura dos olhos, e veja que eu vou buscando sempre as grandes massas, nunca os detalhes. Então eu vou ganhando a luz em sombra, os volumes, e lá no final eu vou colocar os detalhes mais escuros. Um erro que todo mundo comete na aquarela quando está começando, é começar com o pincel fininho, e já colocando os detalhes da pintura lá no começo, e aí perde toda essa estrutura do claro estudo, que é a base da obra. Então quando você começar a sua aquarela, busque essa diferenciação dos claros escuros, trabalhe com o pincel maior, e deixe lá no final para colocar os detalhes. Assim sua aquarela vai ficar super estruturada, e você vai conseguir um belo resultado, independente se você esteja começando.